Música Olá JB, olha hoje eu estou com uma convidada aqui especial que é a Florina e a gente vai conversar um pouquinho aqui na CleanVet com a doutora Paola Américo sobre dicas veterinárias e hoje especificamente sobre endocrinologia veterinária Quais são as doenças mais comuns doutora Paola? As doenças mais comuns são a diabetes, o pessoal fala assim, nossa cão tem diabetes? Tem diabetes também, o hipotiroidismo que é o caso da Florina e o hiperadrenocorticismo Doutora Paola e quais são os principais sintomas então dessas doenças? Os principais sintomas assim, da diabetes o dono ele vai perceber basicamente um excesso de beber de água Vai beber muita água, vai beber muita água, vai urinar Normalmente eles comem bastante e acabam tendo uma perda de peso Então o dono fala assim, nossa que estranho, meu cachorro está comendo tanto e está emagrecendo Está bebendo tanta água e fazendo tanto xixi Mas mais a parte mesmo do comer demais e a perda de peso Aí é o momento de procurar o veterinário com uma suspeita de diabetes No caso do hipotiroidismo é bem parecido com o nosso Os cães ficam mais lentos, mais cansados, mais dorminhocos Eles têm bastante alteração em pele, dermatopatias, alergias, infecções mesmo na pele A Florina é uma, ela está estabilizada No hipotiroidismo ela tem uma alergia e ela está estável em relação à alergia dela Eles têm predisposição a doenças de pele E o hiperadrenocorticismo é uma doença onde além do beber excessivo de água e urinar demais Os cães ficam com o abdômen bastante abaulado também Começa a ter um crescimento só de abdômen, ele não engorda Mas só a barriga começa a aumentar, o dono acha aquilo estranho Começa a aparecer os vazinhos na pele dele É o momento também de procurar um veterinário Então, J.B., como a doutora Paola falou São características que você consegue perceber assim com o olhar atento em casa O dono vai reparar e já corre para o veterinário já para saber um pouco mais E saber o que está acontecendo com o seu bichinho, com o seu animal Normalmente o cão ele apresenta um desses sintomas e o dono acaba achando estranho Ele leva no veterinário, no clínico geral dele Por exemplo, ele passa aqui com a gente A gente vai fazer os exames diferenciais para descobrir qual é a doença que está A gente tem um especialista aqui que é o Dr. Matheus A gente acaba encaminhando muitos casos também para ele Um endocrinologista específico Mas, na verdade, essas doenças todas elas têm tratamento Tratamento conservativo, nada é cirúrgico É tudo com remédio, mesmo em casa E eles têm uma melhora e uma qualidade de vida E um aumento de vida também muito grande A diabetes, o hiperadreno, são doenças muito graves O hipotiroidismo é um pouco mais silencioso É aquele cão que vive muito cansado, muito dorminhoco Então, às vezes, o dono fala, ah, eu acho que o meu cão ele é assim Mas talvez não, talvez tenha alguma coisa aí por trás dele Muito obrigada, Dra. Paola Espero que vocês tenham gostado das dicas E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau